Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de convidar você para a nossa turma virtual. Vamos lá? Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Desta vez nós vamos falar sobre o tema da motivação. Vamos discutir algumas teorias e modelos e pensar algumas ações que a organização eventualmente empreende de maneira a promover a motivação. Vamos lá? Gente, a motivação é um fenômeno, um processo psicológico que basicamente é entendido como algo que nos dá capacidade de agir, algo que nos impulsiona, né? Que alimenta com energia a nossa ação, equivalente, por exemplo, em certa dimensão, ao nosso esforço. A motivação, a gente pode pensar em três dimensões básicas pelas quais a gente descreve esse fenômeno. Em primeiro lugar, a motivação, ela sempre envolve alguma direção para o comportamento. Nós somos motivados a algo. Essa direção, portanto, nos orienta, né? Que tipo de objeto será atingido pela nossa capacidade de agir. Agora, um aspecto importantíssimo da motivação, e talvez a gente perceba isso com mais clareza, é que ela também envolve uma intensidade, né? Quando a gente se sente motivado, a gente se sente motivado em diferentes graus, em diferentes níveis de intensidade. Mais ou menos motivado. E quanto mais motivado, obviamente, maior parece a nossa propensão a agir de uma ou outra maneira. E em terceiro lugar, a nossa motivação, ela também tem uma característica pela qual ela perdura durante o tempo. E a gente chama isso de persistência. A motivação, ela tem uma duração. Ela inicia, ela pode mudar a sua intensidade, mas ela dura algum tempo, e depois pode até mesmo acabar. Tem situações em que a nossa motivação é mais duradoura, tem situações em que ela é menos duradoura. Vários fatores interferem na persistência da nossa motivação, e esse é um terceiro dos seus componentes. A motivação, ela ainda, podemos dizer, varia de pessoa para pessoa. Diferentes pessoas têm diferentes tipos de motivação, capacidades para motivação. Elas respondem com motivação a diferentes estímulos e assim por diante. E a motivação, é claro, também varia com as situações. Então, o fato de que a motivação varia de pessoa para pessoa e de situação para situação, oferece ao gestor em uma organização algumas possibilidades de intervenção sobre esse fenômeno da motivação. Nós precisamos estudar algumas formas de pensar a motivação, algumas teorias e modelos que nos ajudam a entender a motivação. Há, basicamente, dois grandes grupos de teorias, as teorias chamadas clássicas, que foram produzidas até por volta da década de 50. São teorias que, muitas vezes, são mais conhecidas pelos estudantes, porque são mais intuitivas, mais fáceis de memorizar. É tão assim que a terminologia dessas teorias é, inclusive, mais lembrada por gestores. E elas são importantes também porque acabam fundamentando as teorias mais contemporâneas. Agora, são teorias que, muitas vezes, carecem de algum tipo de sustentação empírica. Por outro lado, as teorias contemporâneas, elas têm sido produzidas nas últimas décadas. Elas são menos conhecidas, principalmente porque são menos intuitivas e a sua terminologia é um pouco mais complexa. Elas têm um maior grau de validação empírica do que as teorias anteriores, as teorias clássicas, principalmente porque elas dialogam com a pesquisa contemporânea. Nós também podemos organizar essas teorias e modelos da motivação segundo alguns aspectos que cada uma dessas, ou cada grupo dessas teorias, enfatiza. Por exemplo, nós temos teorias que enfatizam impulsos e necessidades. Isso é bem característico de teorias clássicas, um pouco mais antigas. Dentro desse escopo, por exemplo, nós temos a famosa teoria de Maslow, da hierarquia das necessidades. Segundo ele, nós somos motivados por necessidades, as quais se apresentam a nós de diversas maneiras, são de diversos tipos. E, em função dos seus tipos, elas podem ser hierarquizadas. Por exemplo, para ele, as necessidades mais básicas são fisiológicas. E somente depois de satisfeitas essas necessidades, surgem necessidades de outro tipo, de nível hierárquico mais elevado, como as necessidades de segurança, as necessidades sociais, aquelas relacionadas à autoestima, e, por fim, no topo da pirâmide, as necessidades de autossatisfação. Essa teoria, ela foi muito questionada, embora seja muito interessante e intuitiva, porque ela não encontra muito amparo nos dados empíricos que estudam, que são utilizados nos estudos para motivação. Uma outra teoria que leva em consideração a ideia de necessidades, é a teoria das necessidades aprendidas, de Mark Leland. Segundo esse autor, Mark Leland, existem três tipos de necessidades que ocorrem às pessoas em diferentes graus. Então, nós temos diferentes misturas de cada um desses ingredientes. Segundo ele, existe um tipo de necessidade que ele chama de realização, que é característico da pessoa que busca excelência naquilo que faz, e ela é orientada por uma espécie de ímpeto por sucesso. Isso interfere nos processos de sua motivação. Um outro tipo de necessidade é a necessidade de afiliação. Isso tem a ver com o fato de que nós desejamos estar em relacionamentos e, portanto, nós procuramos laços sociais. Isso é um aspecto que pode ser importante na nossa motivação. Um outro tipo de necessidade que ele menciona é a necessidade de poder, que tem a ver com o fato de que alguns de nós buscam orientar outras pessoas. Isso impulsiona as pessoas que têm essa necessidade mais acentuadamente, e não apenas isso, mas dirigindo a ação dessas pessoas. Então, a ideia é que cada um de nós tem cada uma dessas necessidades, mas em diferentes graus, e a depender da configuração específica que caracteriza cada um de nós, nós responderemos diferentemente a determinados estímulos com motivação. É claro que cada uma dessas duas teorias tem muito mais coisas interessantes que a gente poderia mencionar, mas, como eu disse, essas são teorias importantes porque elas acabam orientando teorias posteriores. Uma teoria mais recente envolve uma ideia diferente da ideia de impulso e necessidade, que é a ideia de que, de alguma maneira, nós respondemos com motivação às expectativas que produzimos. Especificamente, a expectativa de que uma determinada ação, ela trará um certo resultado, que, por sua vez, tem alguma atratividade para aquela pessoa que formula essa expectativa. Então, essa é a teoria da expectativa, e segundo ela, nós interagimos com quatro tipos, vamos dizer assim, de percepções. A gente faz um julgamento acerca do nosso próprio esforço em relação a um determinado desempenho de que nós somos capazes, né? E também relacionamos esse desempenho a uma eventual recompensa que nós esperamos. E, por fim, essa recompensa se relaciona a alguma meta que nós tenhamos, o que estabelece, é claro, a atratividade dessa recompensa. Então, as expectativas, elas são formuladas, vamos dizer assim, em três duplas. Nós fazemos expectativas de que um determinado esforço será reconhecido como produzindo um certo desempenho. Nós nos perguntamos isso, e a expectativa que fazemos com relação a essa dupla, o nosso esforço e o nosso desempenho, ela contribui para a nossa motivação. Nós também nos perguntamos se, uma vez desempenhando uma tarefa de uma determinada maneira, e, portanto, com um determinado reconhecimento, se isso produzirá um ou outro tipo de recompensa. E essa expectativa de que um certo desempenho produza uma certa recompensa, também se refere para a gente, volta para a gente, retorna para a gente como motivação. Uma terceira dupla é a dupla desempenho, desculpe, é a dupla recompensa meta. Ou seja, nós nos perguntamos se essa recompensa será para nós satisfatória, né? Então, nós podemos fazer a expectativa de que determinada recompensa, quando recebida, nos trará satisfação, e essa expectativa também promove a nossa motivação. Então, veja que nós temos aí uma cadeia, vamos dizer assim, de processos de produção, de geração de expectativa, e em cada um dos elos dessa cadeia, existe a possibilidade aí de desenvolvimento de algum aspecto de nossa própria expectativa. Então, veja só, essa já é uma teoria que nos permite pensar ações no âmbito organizacional bem específicas. Na primeira dupla, expectativa-desempenho, o que é que nós precisamos? Fomentar a crença de que a pessoa é capaz de realizar algo com certo êxito. Dentro de uma organização, a gente precisa selecionar pessoas que tenham essa competência, né? De com certo esforço, produzir certo desempenho, ou proporcionar às pessoas treinamento para isso. Precisamos esclarecer as exigências que o trabalho, que uma determinada pessoa realizará, né? As exigências que esse trabalho envolve, e proporcionar à pessoa tudo que for necessário para que ela, de fato, com certo esforço, produza certo desempenho. Portanto, proporcionar à pessoa tempo e recursos para que essa relação, ela seja produtiva. Precisamos atribuir tarefas exequíveis às pessoas, que não estejam fora do seu alcance. De outro modo, a gente prejudica essa expectativa. E oferecer modelos para que as pessoas possam seguir e se orientar, por exemplo, de colaboradores outros, que realizem a mesma tarefa, de maneira exitosa. Da relação entre desempenho e recompensa, a gente precisa fomentar a crença de que um bom desempenho será recompensado. E aí, para que isso aconteça, a gente precisa, por exemplo, medir adequadamente, né? Com precisão o desempenho das pessoas. Além disso, apresentar expectativas de resultado para que essas pessoas possam se orientar em seu trabalho e relacionar esses resultados a um desempenho medido de uma determinada maneira. E, é claro, relacionar adequadamente, de maneira justa, por exemplo, esses resultados às recompensas dentro de uma estrutura e de um programa de recompensas na organização. Para intervir na relação entre recompensas e metas, o que nós precisamos é aumentar o valor das recompensas que a organização oferece, mas segundo aquilo que é atraente, segundo aquilo em que consiste as expectativas dos colaboradores. Então, a primeira coisa é que nós precisamos criar condições organizacionais para mitigar, para minimizar os eventuais resultados negativos de um determinado sistema de recompensas. Precisamos, por exemplo, distribuir recompensas individualmente, porque as metas das pessoas também têm suas especificidades, né? Aquilo que atrai uma pessoa não atrai necessariamente uma outra pessoa. Precisamos, então, conhecer o que interessa, o que atrai a cada um dos nossos colaboradores de maneira a oferecer recompensas que sejam percebidas por eles como boas, como satisfatórias. Existe um outro tipo, gente, de teoria da motivação que envolve uma outra ideia fundamental. Já vimos a ideia de impulsos e necessidades, a ideia de expectativas, precisamos ponderar agora a ideia de justiça organizacional. A ideia de justiça, ela pode ser feita em três, vamos dizer assim, três contextos. Primeiro, aquela ideia de justiça, segundo o princípio da igualdade, em que todos poderiam receber a mesma coisa, né? Alguém vê nisso justiça. Um outro princípio é o princípio da necessidade, segundo todos recebem, né? Segundo aquilo de que precisam. E o terceiro princípio, o princípio da equidade, em que recompensas, por exemplo, são proporcionais à contribuição de cada pessoa. Esses três princípios, eles organizam o modo como nós pensamos a justiça de maneira geral e certamente também a justiça organizacional. O que ocorre é que dentro da organização nós estamos sempre comparando a relação para nós entre o nosso ganho e o nosso esforço e estamos comparando também a mesma coisa com relação aos nossos colegas, a relação ganho-esforço dos nossos colegas e comparamos a nossa situação a deles. E aí nós reagimos a isso sempre de maneira a eliminar alguma injustiça que nós eventualmente venhamos a perceber. Essa é conhecida como teoria da equidade. É claro que a percepção de injustiça nesse contexto diminui, reduz, prejudica a motivação. E a percepção de justiça tem o efeito contrário, né? De promover a motivação no ambiente de trabalho. Bom, então, o que acontece quando a gente percebe a injustiça é que a gente pode perceber a injustiça por subrecompensa, ou seja, a relação entre o meu esforço e a minha recompensa é menor do que a relação entre esforço e recompensa de um colega de trabalho. Eu também posso comparar isso com uma pessoa de uma outra organização na mesma função. Eu posso perceber a injustiça por subrecompensa, ou seja, a relação esforço-recompensa para mim é maior, mais interessante do que para o meu colega ou para algum outro colega de outra organização na mesma função. O interessante é que a compensação, por exemplo, que eu busco, se eu percebo a injustiça por subrecompensa, se eu estou sendo menos recompensado do que deveria, eu posso compensar isso, por exemplo, trabalhando menos, me esforçando menos, ou até com comportamentos, até com desvios de conduta. Se eu percebo injustiça por sobrerecompensa, eu posso, por exemplo, mudar a minha maneira de pensar sobre o meu próprio trabalho, eu posso achar que, na verdade, eu estou fazendo muito mais coisas do que as pessoas fazem na minha função, enfim, eu posso mudar a minha percepção sobre essas situações. É importante a gente lembrar que a percepção de justiça, ela envolve algumas dimensões. Por exemplo, eu posso pensar a justiça em termos de resultado. Aí eu estou pensando em justiça distributiva. Como é que os resultados são distribuídos na organização? Eles são distribuídos de maneira justa? Eu posso pensar em justiça em termos de processo. Não o resultado como ele foi distribuído, mas o processo de sua distribuição. Ou da aferição daquilo que é necessário para a distribuição e justiça. Ele foi justo? Eu posso encontrar nesse processo a justiça ou a injustiça. E, em terceiro lugar, a gente pode falar de uma justiça interacional. Ou seja, a percepção de que a maneira como eu sou tratado na organização envolve dignidade ou falta dignidade a isso. Nesse caso, eu posso perceber justiça ou posso perceber injustiça interacional. E tudo isso compõe o que nós chamamos de justiça organizacional. Um outro tipo de teorias enfatiza, por fim, metas e retorno, feedback, que a gente tem eventualmente no ambiente de trabalho. Então, tem uma teoria, conhecida como teoria do estabelecimento de objetivos, que nos lembra o fato de que o tipo de metas que nós fazemos contribui para a nossa motivação. Então, por exemplo, nós sabemos que as metas para que contribuam para a motivação precisam ser específicas, muito gerais, abstratas e pouco claras, prejudicam a nossa motivação. Elas também precisam ser relevantes para a gente, não podem ser, é claro, metas que não tenham importância nenhuma, que não tenham significado no nosso trabalho e assim por diante. De outro modo, isso prejudicaria a nossa motivação. E, em terceiro lugar, as metas precisam ser desafiadoras. E isso é uma medida específica, porque se, por exemplo, uma meta é difícil demais, até pode ser inalcançável, em algum momento isso vai prejudicar a minha motivação. E, por outro lado, se a meta é muito fácil de atingir e a gente atinge rapidamente, rapidamente a gente perde a meta como aspecto da motivação para o trabalho. Lembra que um componente importante, ou dois componentes importantes, três, na verdade, com que isso se relaciona, só a direção, eu preciso de uma direção clara, uma direção relevante, precisa. Eu preciso de algo que exija de mim certo grau de intensidade e em uma tarefa em que eu precise exercitar a minha capacidade de persistência. Então, por outro lado, nós temos também a possibilidade de contribuir para as metas estabelecidas pela organização, compor essas metas. Isso é importante porque torna, tem a capacidade de tornar as metas mais relevantes para a gente. Então, essa participação no estabelecimento de metas é interessante. E, por fim, a gente recebe do nosso trabalho algum retorno, algum feedback da concepção da meta. Isso confirma, por exemplo, para a gente que a gente estava na direção certa e eventualmente satisfaz a nossa necessidade de crescimento individual. Então, a maneira do retorno do feedback, isso pode nos motivar, principalmente, por exemplo, quando é construtivo, quando quem recebe a meta tem um tipo de crença que a gente já viu aqui chamada alta eficácia. Quando a meta é específica e relevante, claro. Desculpa, quando o feedback, o retorno é específico e relevante. Deve ser feito em tempo oportuno. O feedback é bom que se faça logo em seguida ao desempenho. E, é claro, deve ser digno de confiança. Um retorno de alguém em que a gente não confia não nos ajuda muito. E deve ocorrer na frequência suficiente e necessário. Vejam, são algumas teorias que nós vimos. Eu sei que pode parecer até muita coisa. Mas, de fato, esse é um aspecto importantíssimo do comportamento organizacional, a motivação. Então, espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado da aula, gente. E valeu, até mais. Tchau, tchau.